Questionado e instado a comentar sobre a afirmação do selecionador Cabo Vertiano de futebol, Pedro Brito Bubista, de que sempre esteve disponível para representar os Tubarões Azuis, Giovanni diz que ainda está a pensar no assunto. Isso é conversa pessoal entre mim com o ministro e cabe depois esclarecer tudo isso.